A presidente Dilma Rousseff passou por um momento de constrangimento hoje diante de uma plateia de estudantes na inauguração de uma escola de ensino profissionalizante na região metropolitana de Natal. Dilma foi vaiada quando saiu em defesa da governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Cialini, do Democratas, que antes, também em discurso, quase não conseguiu falar por causa das vaias. Presidente Dilma, Presidenta Dilma, Vossa Excelência, veio aqui hoje para trazer a nossa juventude portuguai. A essa juventude de garra, eu pude acompanhar. Eu pude acompanhar. Eu pude acompanhar. O que significa para os jovens uma escola técnica na sua cidade? Nós somos um país que tem na sua diversidade a sua maior força. Nós somos índios, nós somos negros afrodescendentes, nós somos das mais variados tons do branco. E eu queria dizer que, por isso, nós também respeitamos as pessoas. A gente pode discordar delas, mas a gente tem de deixá-las dizerem o que pensam. Vamos respeitar a governadora que está aqui. Vamos, não é feio. Isso é feio. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto disse que não vai se pronunciar sobre as vaias à presidente. E aí Obrigado.